Oi e aí galera do canal tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a comprarem essa moedinha FEG token uma moeda que ninguém tá dando nada por ela mas vocês lembram da Shiba né o que que aconteceu só hoje essa moeda pessoal subiu nada mais nada menos que 50% e tem um potencial muito grande de crescimento mas não eu não tô aqui para analisar gráfico eu sou criador de tutorial e eu vou ensinar vocês como comprar ela e onde comprar ela o site que vocês vão comprar é na gate ou né o site dos lançamentos a corretora dos lançamentos a melhor corretora eu uso essa corretora você quer comprar moedas lançamentos a gate ou é o lugar certo tá então vamos lá pessoal já tô logado na minha conta aqui ó se você não tem conta na gate ou vou deixar o link na descrição para você criar a sua conta se cadastrar e tá comprando FEG token e aí para você comprar FEG token você precisa mandar o SDT aqui para gate ou e para você mandar o SDT para gate ou vou facilitar sua vida vou deixar esse cardzinho aqui ó que vai aparecer aqui agora clica nele assistir o vídeo de como eu vou mandar o SDT para gate.io então vamos lá pessoal já mandei meus o SDT para gate.io e agora eu vou vir aqui ó para comprar você vem aqui ó negociar negociação esporte clássico e aqui pessoal onde tem essa lupinha você vai colocar aqui ó FEG token token o nome dela é FEG token aí você clica aqui ó para pesquisar e já puxou aqui ó ela só dá para comprar aqui ó com o SDT então mande seus o SDT de onde você tiver da Binance onde você tiver o SDT na sua carteira mande para cá para gate.io assista o vídeo e mande seus o SDT para você comprar pronto já escolhi ela aqui ó FEG token desce até aqui ó pessoal você vai descer até aqui embaixo ó até essa partezinha aqui ó aqui você clica nessa seta certinho aqui pessoal você vai selecionar um dos vendedores aqui ó um dos vendedores eu peço para você sempre escolher um desses primeiros aqui ó tá então vamos lá eu tenho 23 dólares aqui ó 23 dólares eu vou comprar a metade é aqui que você vai dizer pessoal quanto você quer comprar aqui é 25 por cento dos seus dólares aqui 50 por cento aqui 75 e aqui tudo tudo todos os seus 50 dólares ó então eu vou comprar a metade porque eu quero comprar Baby Doge também inclusive a Baby Doge também tem aqui e eu vou preparar um vídeo para vocês de como comprar mas é a mesma ideia tá pessoal olha só vou comprar a metade 50 por cento vou clicar aqui nesse vendedor e vou clicar aqui ó 50 por cento e eu clico aqui em comprar confirmar ele vai me pedir minha senha e eu coloco e submeter prontinho aqui ó ordem efetuada vamos dar uma olhadinha aqui embaixo olha aqui já criou a minha ordem agora eu vou aguardar ela ser executada pessoal para ser mais rápido na execução da sua ordem faz o seguinte ó você cancela aqui tudo você já faz o seguinte ó clica aqui no vendedor e já clica em comprar rapidamente ó viu só ela ela já foi executada porque não dá tempo de alterar os valores então você seleciona e já clica em comprar que ela não altera o valor e ela executada olha só aqui ó já foi executada aqui ó tá pessoal aqui ó 23 dólares então é assim a dica tá aqui na gate ou vamos olhar aqui na na nossa na nossa carteira vamos aqui em conta spot aqui ó e aqui vocês já vão ver que eu já tenho fag toque olha só pessoal fag toque já tem o fag toque aqui ó pessoal tem umas bebidas aqui mas vou comprar mais tá eu vou fazer um videozinho aqui sem fim um também pessoal você que quer comprar sem fim um aqui também tem sem fim um e aqui no canal tem vídeo também vou deixar um cardzinho aqui ó mostrando como comprar sem fim um olha aqui ó negociação spot cara aqui na de tio é onde tem as novidades olha aqui ó safe ou coloca aqui ó safe moon ó safe moon ó safe moon né safe Mars não tá safe moon tá aqui ó safe moon porque tem essa aqui o pessoal confunde é safe moon aqui ó aqui na gate ou também vai lançar amanhã também pessoal tem a passamos lançamento pessoal amanhã 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 se você tem interesse em tá adquirindo essa essa moeda aqui a moeda meme da solana tá você que curte aí a a chibainu a gente sabe que a chibainu usa a rede da ethereum né e a rede da da ethereum é facada não tem condições já aqui na nação ela é da rede solana baratíssimo as taxas eu vou deixar aqui um cardzinho aqui ó de como comprar essa moedinha aqui tá assiste também então fica de olho pessoal falta quatro horas para ser lançada valeu pessoal um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau